Jorge Wilson tá aqui pra gente falar do PIX. O PIX é um serviço que chegou recentemente pra facilitar as transações bancárias, mas também pode ser motivo de dor de cabeça se for usado sem atenção. Uma transferência pra conta errada, além de causar transtornos, pode até virar caso de polícia. Dá uma olhada. A Eva é dona desta banca há 15 anos. Não tem PIX, mas usa o do marido. E já ficou no prejuízo, viu? Outro dia uma moça até comprou aqui na minha mão. Falou que tinha mandado, aí eu não olhei direito quando eu cheguei lá do meu marido, né? Cheguei lá, não tinha caído. A Cristiane também perdeu o dinheiro, mas no caso dela, foi por causa de um engano que cometeu. Ela fez uma transferência de 500 reais pra pagar o serviço de um eletricista, mas mandou pra conta errada. Já faz quatro meses e até agora não conseguiu o valor de volta. Ele me mandou o número do celular dele que era a chave, só que ele mandou sem colocar o 31. Quando eu copiei o número e colei, não tava dando. Aí eu coloquei o 31, na hora que eu coloquei o 31, sumiu o último número do telefone dele e ficou alterado pro telefone dessa outra pessoa. E aí eu não conferi na hora, achei que era a mãe, namorada, alguém que ele conhecia. Não perguntei pra ele se era aquilo mesmo, se tava certo e confirmei e mandei. Num clique e pelo celular. 10 segundos é o tempo que leva pra uma transação por Pix e ir de uma conta a outra. O pagamento eletrônico instantâneo caiu no gosto dos brasileiros pela praticidade e rapidez. Mas quem recebe dinheiro na conta, por engano, e acha que caiu do céu, tem de devolver o valor. Ficar com o dinheiro é crime. Tem aquela máxima que achado não é roubado. Mas na verdade, achar coisa de outra e não devolver é crime. A pena de quem recebe o valor por engano e não devolve é de detenção de até um ano. Dados do Banco Central apontam que até janeiro deste ano, mais de 380 milhões de chaves de Pix já tinham sido cadastradas no país. O sistema já é usado por 7 de cada 10 brasileiros com contas bancárias. A Valdênia é diarista e usa Pix. Ela recebeu um valor por engano na conta e não pensou duas vezes. Devolveu no mesmo dia pra pessoa que fez a transferência errada. A pessoa me pediu, ó, Valdênia, a Júlia, e eu estou, eu te enviei um Pix por engano. Você poderia, por favor, me devolver? É o último dinheiro que eu tenho. Ela estava apavorada. Aí eu falei pra ela, calma moça, fica tranquila, eu sou uma pessoa honesta e eu vou te devolver o seu Pix sim. O Eduardo toma todo o cuidado pra não cometer enganos e nem ficar no prejuízo. Já que 20% das vendas da farmácia dele são feitas no Pix. Eu uso porque é mais fácil, né? Dinheiro não tem custo e entra na conta da gente sem despesa nenhuma, né? Melhor do que cartão de crédito. Pra evitar que essa facilidade vire um problema, é preciso ficar muito atento. Mas se acontecer algum engano, o melhor sempre é fazer como a Valdênia. A gente tem que pensar em fazer com o outro o que a gente gostaria que fizessem com a gente. A gente não pode ficar com aquilo que não é nosso. Vamos lá, Jorge Wilson tá aqui. Pix, você é a favor do Pix ou você é contra o Pix? Botino, eu sou a favor desde que gere a segurança pro cliente, né? Agora, a partir do momento que você tem o Pix no celular, você se torna vulnerável. E aí você está o quê? Estimulando aquilo que já estava, já bem difícil de acontecer, a remoto. Hoje é frequente o sequestro, sequestros relâmpagos, inclusive, que se assemelha ao crime hediondo. Inclusive, o próprio judiciário está endurecendo a pena para os crimes, né? De sequestro relâmpago ou sequestro em caso de Pix, viu? E quem que tem que fazer, criar esse mecanismo pra facilitar a vida das pessoas? O próprio Banco Central, ele precisa estabelecer uma forma mais segura. Agora, o Pix é importante, ó. Você vê a matéria. Você, antes de fazer o Pix, preste bastante atenção. Veja se os dados correspondem à pessoa que você precisa efetuar essa transferência através do Pix. Porque, se não, você vai ter dor de cabeça. E, detalhe, a pessoa também que recebeu o dinheiro precisa estar ali acompanhando o seu extrato bancário. E o que vale é a boa-fé. Esse dinheiro não é seu, veio da onde? Procure o gerente da sua conta. Olha, tem um valor aqui indevido, que vem indevido na minha conta. Eu quero levantar da onde foi para que a gente possa fazer a devolução. O que vale é a boa-fé, né, Goti? Ô, Jorge, eu achei perfeito isso. Tem que trabalhar com o Banco Central e os bancos que ganham muito dinheiro, criando mecanismos, facilitando a vida das pessoas, as pessoas que trabalham, as pessoas corretas, tudo certinho. Agora, os bandidos estão aí para fazer diferente. Então, tem que realmente cortar as asinhas dos criminosos e as pessoas precisam ter essa facilidade. 7 por 24, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso é legal, mas, infelizmente, tem muita gente aproveitando dessa situação. Por isso que o Jorge está aqui para falar do Pix.